Foi o balanção que se aconselhou Pobre Catarina, pobre Catarina Amo que sofreu O rio Catarina Era populista Foi assassinada Foi assassinada Armas de um fascista Armas de um fascista De tempo e para jovem Morreu Catarina Morreu Catarina Lema toda hora Vou cantar uma cantiga, é coisa que nos convém. O Marcelo mais atide, já não prende mais ninguém. Peixe-lhe, mãe do Espírito, rainha do produtor. O Marcelo mais atide, já não prende mais ninguém. O Marcelo mais atide, já não prende mais ninguém. O Marcelo mais atide, já não prende mais ninguém. Quer noite, quer dia, são lindos o Deus trinado. O Marcelo mais atide, já não prende mais ninguém. O Marcelo mais atide, já não prende mais ninguém. O Marcelo mais atide, já não prende mais ninguém. O Marcelo mais atide, já não prende mais ninguém. Para fazer português, amigos e camaradas Ao lado dele e seu povo, as nossas forças armadas Grande Vila Morena, terra de fraternidade O povo é que mais ordena dentro de ti a cidade O povo é que mais ordena terra de fraternidade Grande Vila Morena Em cada esquino amigo, em cada rosto de igualdade Grande Vila Morena, terra de fraternidade Grande Vila Morena, em cada rosto de igualdade O povo é que mais ordena A sombra de uma zinheira Que já não sabia a idade Jure-te, companheira Grande lá a tua vontade Grande lá a tua vontade Jure-te, companheira A sombra de uma zinheira Que já não sabia a idade Não quer mais nada no mundo Senão uma sepultura Para sepultar meus olhos Que nasceram sem ventura Nos campos de Castro Verde Houve uma grande batalha Onde do Afonso Henrique Ganhou a sua medalha Ganhou a sua medalha Ganhou a sua medalha No portugal No portugal Nos campos de Castro Verde Ganhou a sua medalha Ando cá senta-te aqui Tu num pedra Eu lutro Jurando as nossas desgraças Já que a aventura é tão pouca Vai centro, centro, centro Vai centro, centro, centro Agora é que eu vou andar Agora é que eu vou andar Com meu amor em passeio Com meu amor em passeio Com meu bem a passear Vai centro, centro, meio Agora é que eu vou andar Agora é que eu vou andar Eu campos Nesteia brigo Eu campos Nesteia brigo Eu campos Nesteia brigo Que abandonaram Que abandonaram Os mares E no mal O mal De Romaria Vem que com muita alegria Foram dar a Guimarãe Orundar Guimarães, em recordação que se enceram Orundar Guimarães, em recordação que se encerram Orundar Guimarães, em recordação que se encerram O alentejo é que é o celeiro da nação Nós somos alentejanos, nós somos alentejanos Somos da terra do pau, que linda reforma agrária Nos campos do alentejo, aumentou a produção Deu para todos mais pão, é isso que eu mais invejo Orundar Guimarães, em recordação que se encerram Nunca mais pode passar O sol é que alegra o dia Pela manhã quando nasce Ai de nós o que seria Ai de nós o que seria Por se o solo um dia faltasse Nos campos do Alentejo Quando o sol castiga mais Trabalhando ouro e ouro O pobre trabalhador A cuidar os seus trigai A viretura no campo Nestas imensas fornalhas O pobre trabalhador Deramando o seu suor Galha do Palar-Migalha Afonso Henrique Que subia No alentejo O sol Em São Pedro Das cabeças Suu Mas tropas Acalpou Mostro verde Nesse tempo Quase que Não é Existia Em São Pedro Batalhou Olá 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 Boa noite, não digas à minha amada Que eu passei a rua dela E a quatro damas da rua Afonso Henriquez um dia Ao além, entejo o pássaro Em São Pedro das cabeças Afonso Henriquez um dia 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 Quem era encontrei O mês de abril Procurando a primavera Pelo toque da viagem Já sei as horas Que saú e da lá É meia noite Já pensei um bom serão Vai dormir, vai descansar Vai dormir, vai descansar Amor da minha Fez salvo É alegre Um sonho Dura A canção vale De jana cantado Romper de aurora Nas margens do Viana Ou Pela Ou pêla Ou toque Bela Fio Já sei as horas Que saú e da lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Às vezes me ponho eu Na minha vida a pensar Quem eu era, quem eu sou O que eu havia a chegar A Vila de Castro Verde És uma estrela brilhante Como é o carnaval És a mesma que eras darte És a mesma que eras darte Desta Vila aproximada És a mesma estrela brilhante Que está na história de a bola O cura se não te assustas Quando ouvires cantar bem Entra e pede licença Para cantares também A Vila de Castro Verde És a mesma que eras darte És a mesma que eras darte Desta Vila aproximada És a mesma que eras darte Que está na história de a bola Sou pobre, não tenho nada Só tenho o meu coração A minha riqueza É a boa comportação E é de só meu lindo amor Sou português e imigrante Vou para a França trabalhar Vou para a França trabalhar Para o país distante Não vala pela jovem Sou português e imigrante Não pensei por eu cantar Que a vida alegre Que a vida alegre me corre Eu sou como um passarinho Tanto que Tanto é que morre E é visão, meu lindo amor Não vala pela jovem Sou português e imigrante Vou para a França trabalhar Vou para a França trabalhar Para o país distante Não vala pela jovem Sou português e imigrante Lembra-me o tempo passado Tudo se vai acabando O Poipu x sìndorando O Poipu xendora O Poipu xendorando Quando o creve cantando, semeando o verde prado, Quando vejo alguém levrando, lembra-lhe um tempo passar, amor. A vida de um homem creve, em uma vida arriscada. E a vida do homem creve, em uma vida arriscada. A vida de um homem creve, em uma vida arriscada. E a vida de um homem creve, em uma vida arriscada. Lembra-me o tempo passado, tudo se vai acabando. Eu vou puxando o arado. O arado. O arado. O arado. O arado. O arado. E cantando, semeando o verde prado. 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 Nós trabalhadores dos oficiais. E cantando, semeando o verde prado. 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 Nos trabalhadores dos oficiais. No meu lindo amor. E cantando, semeando o verde prado. 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 Semeando o verde prado. E cantando, semeando o verde prado. E cantando, semeando o verde prado. Amém. Amém. Amém.